Música Produção e mixagens no Balde Sacana Eventos para todo o Brasil Música E aí seus baldes, beleza? Esse é o quer saber mais O quadro de curiosidades aqui do canal Balde Sacana no Youtube Parece sempre Há uma nova tendência de beleza Aparecendo a cada 5 minutos De penteado para o calor Cabelo com aspectos de molhado Tranças máscaras para rostos Feita de gelatina Sem sabor São os mais comuns Mas na maioria das vezes As tendências de beleza São destinadas a trabalhar Com o que você tem Destacando a sua própria beleza Pois uma nova tendência As pessoas estão tatuando Sardas em seus rostos Temos de entender que Só porque algo está na moda Não significa que temos de Nos torturar em camas De bronzeamentos Implantes e espartilhos Por exemplo Para conseguir parecer bonita Mas algumas tendências Que realmente mudam É o que no passado Foi considerado como Defeito ou não Necessariamente bonito E você tem coragem De tatuar sardas em seu rosto E esse foi o Quer saber mais Até o próximo vídeo Falou E aí Tchau Tchau E aí E aí E aí Obrigado.